Falando nesse assunto de sustentabilidade, meio ambiente, Rosana, como é que você está vendo essa situação do Brasil hoje em que o atual governo é acusado de jogar contra o meio ambiente, privilegiar os interesses do agronegócio, dos garimpos, dos mineradores, em detrimento dos povos ribeirinhos, em detrimento dos povos indígenas, dos povos originários. Como é que você acha que... Você concorda com o que alguns dizem que nós estamos vivendo um retrocesso muito importante e grave ou não? Concordo plenamente. É um grande retrocesso. Fico muito triste. E outra, Lu, não é apenas uma questão de imagem, de separa internacional, execrado pela comunidade internacional, pelas posturas, não. Não é apenas isso. É uma questão mesmo de mercado. que, na medida em que você desmata, você queima, você acaba com as florestas, você retira do Brasil a capacidade que a gente tem de gerar riqueza, emprego e renda com a floresta em pé, de desenvolver uma bioeconomia, privilegiando as comunidades. Você tira também da gente a capacidade de captura e armazenamento de carbono, que é hoje a grande solução para a gente tentar enfrentar a emergência climática. Quando você tem esse tipo de postura errática com relação aos povos indígenas, você tira do Brasil a capacidade de ser um laboratório, um celeiro, em que a gente vai buscar nesses povos todo o conhecimento ancestral, toda a inovação de medicamentos e de práticas que podem revolucionar o mundo. Então, esse governo não enxerga o verdadeiro tesouro que a gente tem em termos de recursos naturais. Nós temos a maior reserva de água doce do planeta. Quando você desmata, você compromete muito a questão dos recursos hídricos. Nós temos aqui um tesouro. Ele precisa ser preservado, não só por uma questão de imagem, mas, sobretudo, por uma questão de mercado de sobrevivência da humanidade. Outro dia eu estava falando na rádio de todos esses acordos que eu acompanho, a COP26, a COP27, que vem aí agora e será sediada no Egito. A grande discussão da COP27 será humana, a reumanização dos humanos. De que maneira a gente vai poder fazer a reparação com relação a esses povos que não contribuíram para o colapso climático e que hoje são as populações mais vulneráveis. Dentre elas, as mais atingidas, a população negra e a população indígena. De que maneira a gente vai conseguir fazer essa reparação? Aqui no Brasil, não vejo saída, porque existe um verdadeiro ataque, um verdadeiro desprezo a essas populações, um verdadeiro desmonte aos órgãos de fiscalização. O INPE nunca esteve tão mal das pernas, não só com relação ao orçamento, o ano que vem a gente não sabe se vai ter orçamento para o INPE, mas com relação aos quadros técnicos. Hoje o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é salutar para a questão do rastreamento, do desmatamento e queimadas no Brasil, trabalha com o texto dos seus técnicos. Então, não há, de fato, nenhum interesse em dar musculatura a esses órgãos para que haja fiscalização. A gente já tem uma frota de satélites muito importante, que consegue monitorar áreas cada vez menores de desmatamento e queimadas, mas o Estado não fiscaliza. A gente tem realmente um verdadeiro descaso, ninguém se preocupa, uma visão míope, e eu diria até mais do que míope, maldosa mesmo. As pessoas não estão comprometidas com o meio ambiente, tampouco com o bem-estar dessas populações. Então, eu fico realmente indignada a cada leitura de uma notícia e espero que esse tipo de político esteja com os dias contados. Fico até inflamada, como eu falo, não é? Eu sei, você falou de indignada, eu tenho aqui o quadro no canal, é indignada por isso, é por essas e muitas outras. Não ouvi, você fala de indignada, tem muitaouveia e não tem muita gente E aí 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 Tchau.